Música Está começando o quadro que te deixa por dentro de tudo que rola durante as filmagens das grandes produções Sim meu filho, está começando o Cineclube Hoje nós vamos conferir os bastidores de Peter Pan lançado esse ano Bora lá? O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e mostra a vida de Peter no orfanato de onde é sequestrado pelo terrível Barba Negra Ao chegar na Terra do Nunca, Peter conta com a ajuda de um homem que mais tarde se tornará seu grande inimigo, o Capitão Gancho Foram usados dois estúdios da Warner Bros. na Inglaterra para construir os cenários do longa-metragem As filmagens levaram cerca de 20 semanas para serem concluídas Só que antes das filmagens, os atores passaram três semanas trabalhando em seus personagens Nesse período, os atores tiveram aulas de esgrima e artes marciais Música Os cenários de Peter Pan são grandiosos, tudo feito com muito cuidado por profissionais habilidosos A equipe do filme precisou de 13 semanas para construir a vila onde mora a tribo de Tiger Lily Além disso, foram importadas entre 20 e 30 espécies diferentes de plantas de países como Itália, Bélgica e Holanda para compor o cenário Já para a construção da frota do Capitão Barba Negra, foram necessárias oito semanas Haja disposição para construir tudo isso 4 mil atores menins fizeram testes para interpretar Peter Pan Mas quem levou a melhor foi o ator Levy Miller We were eating dinner, and I literally, I spat out my food when I heard the phone ring Because our agent warned us that we were going to get a call from someone in the production Then, and so I called up, and he was like, hello Levi And I was like, hi, and then he told me, I was like, I would like to offer you the role of Peter Pan And I was like, ah! Peter Pan é daqueles filmes perfeitos para a família toda Coloca aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida Coloca aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida E aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida E aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida E aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida E aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida E aí na sua playlist, meu filho, porque a diversão é garantida